Ê, mona, ê, mona, muato, quijicalunga, quijigana, camuto, eu gana. Ê, mona, ê, mona, muato, quijicalunga, quijigana, camuto, eu gana. Mãe, quijigana, anabala, luvalu, Mãe, Mãe, quijigana, anabala, luvalu, Mãe, ê, mona, ê, mona, muato, quijicalunga, quijigana, camuto, eu gana. Ê, mona, ê, mona, muato, quijicalunga, quijigana, camuto, eu gana. Mãe, quijigana, anabala, luvalu, Mãe, Mãe, quijigana, anabala, luvalu, Mãe, quijigana, anabala, luvalu. Ê, mona, ê, mona, muato, quijicalunga, quijigana, camuto, eu gana. Mãe, quijicalunga, 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 qu